E aí, que está no hospital, faça um milagre em sua vida. Senhora, venha abençoar todas as pessoas que ouvem e veem este culto pelas redes sociais. Dependimos em nome de Jesus. Amém! Você já parou para imaginar a quantidade de crianças e adolescentes que estão precisando de cura na alma? E você pode ser um instrumento de Deus para apresentar Jesus como médico dos médicos para esta geração. Ele é o único capaz de salvar e perdoar os nossos pecados. Então, acredite, esta geração está precisando de alívio imediato. E Ele nos convida a lançar sobre Ele todo o nosso fardo. Apresente Jesus como médico por excelência. Ele é o único capaz de libertar mais nem o pecador. As amarras do pecado nos aprisionam. Mas Jesus, Ele tem descanso para nossas almas. É Ele que nos oferece vida e vida em abundância. Ele cura as nossas feridas do corpo e da alma. Porque Ele nos conhece intimamente. Ele derramou até a sua última gota de sangue para nos resgatar. Então, fale sobre esse Jesus e acredite. Nós observamos e nos atentamos somente às feridas do corpo. Aquilo que os nossos olhos conseguem detectar. Mas Jesus, Ele sonda o nosso coração. Sabe as maiores necessidades do ser humano. Jesus é o nosso médico dos médicos. Apresente Jesus a estas crianças e saiba que haverá descanso para as suas almas. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus. Vamos a ter uma alegreja com a anunciapácia do nosso querido e damado Jesus. Amém? Amém? Jesus. Quantos aqui conhecem Jesus? As crianças conhecem Jesus? Amém? Quantos conhecem Jesus? Amém? Glória Quantos almejam um dia em morar no céu com Jesus? Pode dizer um glória a Deus bem alto? Aleluia Quantos tem um sonho dentro dos nossos coraçõezinhos Em conhecer realmente o céu por dentro? Quantos? Amém? Amém O céu ele vai muito além do que nós enxergamos aqui do lado de fora O céu é muito lindo O céu é algo muito perfeito O céu é um lugar de descanso O céu é um lugar que você vai encontrar o alívio Ali no céu você não vai sentir mais dor Porque você já foi curado pelo Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe grandemente a vida das nossas crianças Das professoras, de todos aqueles que trabalharam este mês Deu bastante trabalho Mas todas trabalharam unidas e trabalharam muito bem Foi bonito o trabalho E nós vencemos pelo poder da cruz, amém? A irmã Débora falou então sobre a libertação A libertação que está no livro de João 8 Que diz assim Aí conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Qual é a verdade? A verdade da palavra do Senhor Que todos os dias nós estamos na casa do Pai Para conhecer a verdade E a verdade vai nos Libertar Cadê as crianças? Foram embora? Conhecereis a verdade A verdade e vos? A libertação A libertação As crianças estão aqui ainda Glória a Deus A irmã Débora falou do descanso Que quando nós chegarmos ali no céu Nós vamos encontrar descanso No livro de Salmo 116 Assim ó Volta minha alma para o teu repouso Pois o Senhor te faz bem Aqui era o salmista dizendo Volta minha alma para o repouso do Senhor O repouso eterno Porque ali faz bem nós estar ali Faz bem você almejar o céu Faz bem você buscar pelo céu Procure na sua mente aí Cada dia mais pensar no céu As crianças Não percam o foco de pensar no céu De pedir todos os dias para o Senhor Jesus O Senhor Jesus salva minha alma Porque Ele está voltando E o céu é real E o inferno é real também É real Cura Ela falou sobre cura Jeremias 17 e 14 Cura-me Senhor e serei salvo Salva-me E serei salvo Porque tu Senhor é o meu louvor Quando você criança Quando você criança se vê em apuro Procure pensar assim ó Se você estiver doente Ou se você estiver com a sua alma triste Se você estiver se sentindo cansado Aflito Procure lembrar O Senhor cura-me E letra Se o Senhor me curar Eu serei curado Peça para Ele Peça ao Senhor Jesus Salva minha alma Porque o Senhor Se o Senhor me salvar Eu serei salvo E eu vou morar lá no céu E vou descansar com o Senhor Jesus Amém? Não esqueçam dessas frases lindas Que vocês escutam na igreja No momento de apuro No momento da dificuldade Procure lembrar de uma frase De um versículo De um ensinamento Que esse ensinamento vai te tirar Daquele dia mau Daquele sufoco Que você está passando Tá bom? Ó No livro de Mateus 11 e 28 Diz assim ó Pinte a mim Todos os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Lembra que a Ana Débora Falou sobre o alívio? Então o Senhor Jesus Está dizendo para você Nessa noite Vinte a mim O que é vinte a mim? É no momento criança Que você está triste Cansado Ou que você vê Aqui dentro do seu lar Está dando tudo errado Parece que nada mais Vai dar certo Saia correndo Entra dentro do seu quarto E tome o seu joelhinho E diz assim ó Senhor Jesus A irmã Raquel Disse lá na palavra Do Senhor Disse assim ó Vinte a mim Todos aqueles que estáis cansados Senhor Jesus Eu estou cansada Eu estou triste Eu estou triste Por algo que está acontecendo Dentro do meu lar Porque o Senhor Jesus Ele é uma pessoa E Ele está sempre pronto E Ele está sempre pronto Para te ressuscitar Não importa onde você estiver Se você estiver no colégio Se você estiver com um problema Com dificuldade Corre no banheiro do colégio E diz assim Senhor Jesus Eu estou com um problema aqui Está me acontecendo tal coisa Eu não estou gostando Eu estou triste Eu estou aflita Eu estou necessitado Me socorre Porque a tua palavra Diz que é para mim Vira o Senhor E eu vou seguir Chegar ao Senhor A este momento E a sua palavra Diz que todos os que estão Cansados e oprimidos E eu vos aliviarei É bonita a palavra do Senhor Não é? É linda, não é? É linda a palavra do Senhor A palavra do Senhor Ela é o alimento Para a sua alma A palavra do Senhor É o alimento Que cura as feridas No nosso corpo Nós falamos Na semana passada Nos ouvimos Pela manhã Sobre raízes Bem curada E nós falamos Que as mulheres São o ponto fundamental Na sua casa Sobre manter as suas raízes Bem curadas E há poucos dias atrás Eu tinha ido no meu pátio E eu vi que uma orquídea Estava morrendo E eu arranquei ela rapidamente Devei para a torneira Lavei ela Cortei todas aquelas raízes Raízes brancas Raízes podres Raízes sujas Tirei tudo fora Meu cristiano Arranquei tudo fora Cortei ela Hidratei ela E plantei Hoje ela está lá Linda e maravilhosa Essa é a função De uma mãe Que ajuda a sua casa Ela tem que estar Com as suas mães Bem curadas E bem restauradas Por mais que pareça Não ter força O Senhor diz Que é para nós Virar ele Que ele nos dá força E essa mãe Estando bem hidratada Bem curada Bem restaurada Ela vai criar Frutos saudáveis E qual é o fruto Da mamãe São os seus filhos Dentro da sua casa São os seus filhos Ela vai ter filhos Saudáveis Filhos restaurados Filhos curados Filhos eternos Filhos que vão herdar o céu Porque brota Do trabalho Da sua mãe A palavra do Senhor É disse Que era linda A palavra do Senhor É maravilhosa A palavra do Senhor É perfeita Glória a Deus Mas eu tenho Mas eu tenho uma palavra Para os nossos corações Remontar O trabalho das crianças Remontando vidas O Senhor Ele te trouxe Nesta noite aqui Porque ele quer Remontar Os seus pedaços Os caquinhos Que ainda está sobrando Dentro de você Ele vai te reorganizar Nesta noite Mas só que você Precisa trazer A sua mente Para dentro Da comemoração E escutar As palavras E as canções Ministradas Você precisa Se entregar O teu dentro Ao Senhor Se abrindo para Ele Glória a Deus O seu A sua fé Para escutar A palavra Guardar a palavra E se abrir Para a palavra Glória a Deus Se você se abrir Para a palavra Você sai regenerado Você sai curado E você sai restaurado Glória a Deus Remontar Conectar Alguma coisa Aqui está Estragada Desligada Restaurar Refazer Reconstruir Recomeçar Tudo está encaixado Neste tema É um lindo tema É um trabalho Muito lindo Mas eu tenho Uma palavra No livro de Jó Jó 5 Jó 1 E 5 Diz assim Sucedia Pois Que Decorrendo O turno De dias De seus banquetes Enviava Jó E o sacrificava E se levantava De madrugada E oferecia Ao causto Segundo o número De todos eles De seus dias Porque Dizia Jó Porventura Pecaram Meus filhos E amaldiçoaram A Deus No seu coração Assim Fazia Jó Continuamente Eu tenho Uma pergunta Para fazer Aos pais Contador O que é que você Tem feito Para os seus filhos Tem um homem Chamado Noé E ele trabalhou Construindo Uma grande Arca Não foi Crianças Uma arca Noé Ele construiu Aquela arca Tantos anos Construindo A sua arca Tanto trabalho Para salvar Irmão Israel Somente Os seus filhos E a sua esposa Lenta a palavra Do Senhor Quantos anos Irmã Clodete De trabalho Para salvar Os seus filhos E a sua esposa Os que você Tem feito Jó E ele Oferecia Sacrifícios Ao Senhor Porque Ele Se preocupava Irmão Cristiano Quem sabe Os meus filhos Pecaram Contra o Senhor E ele Oferecia Um sacrifício Irmão Simone Ao Senhor Porque Ele sabia Que tinha certeza E convicção Pastor Eloy Que aquele Sacrifício Que ele oferecia No altar Da casa Do Senhor Gerava Como se fosse Uma coluna De fogo Em volta Da sua família Glória a Deus Qual é o sacrifício Que você ofereceu Por esse trabalho De hoje Pelos seus filhos Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vi O mês inteiro As professoras Pedindo para as crianças Ensayarem O papai e a mamãe Ajudarem Qual foi o sacrifício Feito para esse trabalho Glória a Deus Eu sozinha Não faço trabalho Nós sozinhas Não fazem o trabalho O trabalho Está Incubido Em nossas mãos Então nós Vemos que Satanás Ele rodeava A vida de Jó Ele tirou tudo Com a permissão Do pai Ele tirou tudo Que o Jó Tinha Porque ele Sabia Que ele Tirando tudo Que Jó Tinha Jó Não conseguia Mais Oferecer Sacrifícios Ao Senhor E não conseguia Mais proteger A sua família O que é Que você Está entregando De mão Beijada Para Satanás Eu relutei Muito Conta Nesta palavra Por causa Deste tema Mas hoje Na hora Do temporal Quando a minha Cliente Saiu Diz Irmã Raquel Do céu Olhe para o céu E eu olhava Para o céu Vocês não tem Ideia O que se passava Nas alturas Nas mansões Do céu Vocês não tem Ideia Como era O tempo O que se passava Vocês estão Dentro das casas De vocês Preocupados Com o temporal E os nossos Filhos Precisando De um Sobre Isso Precisando De uma Ajuda E nós Preocupados Com as Coisas Que estavam Rodeando Nas nossas Casas E hoje A noite A gente Tinha um Trabalho Lindo Para oferecer Ao Senhor Glória a Deus Qual foi o Sacrifício Oferecido Durante esta Semana Pelo Seu Filho Sacrifício Seja o Jesus Seja uma Oração Mas com a Alma Aberta Para o Senhor Jesus Para que Esse sacrifício Suma Ter o Trono Da glória Pessoas Venturadas Bem Resolvidas Têm Respostas Do céu Para Glória O Sacrifício De Jó Pela Sua Família Transformava Como uma Muralha Em volta De tudo Que ele Fazia Em volta Da sua Família Em volta Dos seus Bens Em volta Dos seus Sacrifícios Que me oferecia O Senhor Porque Jó Era Tentente Era Um Homem Íntrigo Perante O Senhor O Senhor O Senhor O conhecia Jó Por dentro O Senhor Nos conhece Do lado De dentro Os irmãozinhos Aqui nos vê Por fora A roupa Que estamos Usando A forma Do nosso Cabelo Mas o Senhor Irmão Vigo Nos conhece Por dentro Conhece A intenção Da nossa Alma Mas hoje Ele te traz A cura Ele te traz O alívio Que você Precisa Ele te traz A restauração Que você Precisa Hoje é o teu Momento Criança De você Chegar ao Senhor E se entregar A Ele De corpo Alma E espírito E dizer Que a partir De hoje Você quer Ter uma Criança Nova Uma Criança Diferente Você quer Chegar em casa E ajudar Os seus pais Serem Delhados Quem é Que você Tem para Oferecer Ao Senhor Cada um De nós Aqui temos Um rebanho Em nossas Mãos Que o Senhor Irmão Cristiano Nos confiou Eu tenho Eu tenho Rebanho De uma Filha Que o Senhor Me confiou Para chegar Na pastoral E nós Vamos entregar Esta filha Que foi O rebanho Que o Senhor Confiou Nós temos Um campo Missionário Dentro da Nossa Casa E o que O que é Que foi Que nós Ensinamos Para Nossa Filha Do nosso lar O que é Que você Está Dividindo Com Seus Filhos Qual É o Ensinamento Que você Está Ensinando Para Seus Filhos Qual É a Matéria Que você Está Passando Para Seus Filhos Todo Dia O que Você Está Ensinando Para Eles Enquanto Chegar O dia Da Prova Eles Vão Passar Ou Eles Vão Rodar Pai Pense O Senhor Nos deu Tudo Porque O Senhor Ele Deu O Seu Filho Legênito Para Salvar As Nossas Vidas Para Nos dar Vida Com Ele Derramou Até Última Gota Do Seu Sangue Não Foi Crianças Ele Derramou Até Última Gota Do Seu Sangue Para Te Dar Vida E Vida Com Amunância Por Isso Aproveite Os Seus Momentos Aproveite O Momento De Estar A Casa Do Senhor E Adorar Ele E Escutar Ele E Ligar A Tua Mente Com O Senhor Experimenta Fazer Um Teste Nesta Noite Feche Seus Olhos Agora Por Um Espaço De Tempo Todos Vocês Feche Seus Olhos E Comece A Dizer Dentro De Você Senhor Jesus Eu Te Amo Senhor Jesus Obrigado Porque O Senhor Derramou Até O Último Anigoto Do Seu Sangue Para Salvar A Minha Alma Senhor Jesus Cuida As Feridas Da Minha Alma Cura Jesus Não Pensa Você Papai Mamãe Que Seus Filhos Não Estão Sangrando Por Dentro Os Seus Filhos Estão Sangrando E Sentindo A Dói Que Se Passa Dentro De Vocês Sentindo A Dói Que Se Passa Dentro Do Seu Ai Muitos Se Sertem Rejeitados Muitos Se Sentem Cansados Não É Porque São Crianças Que Não Estão Cansadas Aqui Dentro Tem Crianças Que Gritam Dentro De Desesperada Dentro Dessas Crianças Sangam Por Coisas Que Escutam Por Coisas Que Vêm Por Coisas Que Não Querem Que Aconte Crianças 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 Traga o sacrifício até o altar da casa do Senhor. Eu quero convidar vocês de colocar em pé nesta noite. Eu quero convidar as famílias, por favor, venham à frente. Juntam seus filhos lá na frente. E passam para a frente. E ofereceram o teu sacrifício e louvor ao nome do Senhor pela vida do teu filho. Glória a Deus! 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 Lola a Deus! Glória 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 a Deus! Vemos a passagem de João. Às vezes passamos bispercebidos as preocupações que ele tinha no seu filho dele. qual é a tua preocupação com os teus filhos até que ponto tu se preocupa com eles maripenos analis noel lutou mais de 100 anos pelos seus filhos para construir a árvore cada vez ele se salvava aleluia ele lutou o que tu está disposto em fazer pelo teu filho o que tu está disposto em fazer pelo teu filho maripenos nós olhamos as vezes para as famílias dos outros e vemos muitos pais não fazendo nada pelos filhos e nós ficamos apavorados e das vezes nós não estamos fazendo nada pelos nós nem abraço nem beijo nem colo nem carinho nada as vezes você dá muito mais carinho para os filhos dos outros do que para o teu abraça muito mais os filhos dos outros do que os teus próprios filhos aleluia eu tinha mais tempo com os filhos dos outros do que pelos teus sem falar as vezes que tu já bateu no teu filho por causa dos filhos dos filhos dos outros e quem sabe o teu filho está tentando proteger você e as coisas dele e você não está entendendo aleluia aleluia você que me ouve também passa alguma coisa passa alguma coisa aprenda a não puxar orelha dos filhos puxar cabelo dar coisas jogar coisas ser palavrão discutir no teu larínio com a tua esposa o meu filho do seu filho o que ele vai pensar em você o que ele vai pensar em você brigando com a mãe dele o que ele vai pensar em você brigando com o pai dele o que ele vai pensar em você o pai pensa não faça isso se pensa aproveite e vai pedir o perdão diante do altar porque do cristão e se tu não ainda professa que é cristão tu pode passar hoje a ser um cristão e praticar tudo quanto eu estou falando que é sua dor de 50 e 60 anos carregando cicatrizes e quando era bebê que o pai bateu demais e o pai fez isso fez aquilo e tu pode hoje dar o seu futuro pai com teu filho carregar cicatrizes de você cicatrizes de você marco de você sentimento e quando tu ficar idoso melhor pra você dizer se soubesse quem era esse senhor se soubesse quem era esta senhora quem era quem era quem era esta mãe quem era este irmão quem era este irmão quem era este irmão quem era se tu soubesse quem era se tu soubesse vai falando com Deus vai falando com Deus aleluia agora crianças orem agora para os pais em vocês olhem 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 para eles agora agora é o momento e vocês oram por eles e eu oram por vocês falem com Deus diga para Deus abençoa o pai abençoa o pai a mãe você diga 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 tem que você beber você nem sabe falar vai dizer no jesus abençoa meu pai jesus abençoa meu pai jesus abençoa meu pai jesus cuida do casamento do pai o casamento do meu pai vai cuidando do meu pai Você vai se separar! Vai se separar! Quem vai te cuidar? Quem vai te amarrar? Vai olhando agora pelo teu papai Vai olhando pela sua mãe Eles não se separar! Eles não te vão sentiar! Eles não se separarão! Vai olhando! Vai olhando! Vai olhando! Vai olhando! Vale, mole! Suplente! o 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